Bom dia, galerinha. Bom dia. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Hortas Urbana Brasil. Estou eu aqui de volta. Gente, hoje é dia de colheita. A horta está super produtiva. Está meio bagunçada já. A grama já está grande, o mato já está grandinho, mas a produção está em alta aqui. Temos bastante novidades aqui. Temos salsa, coentro, cebolinha, pepino começou a produzir também. Ontem foi a primeira colheita. Temos alface e temos também, gente, aqui, ó, nosso quiabo, que sempre aparece nas gravações aí, a colheita de quiabo, né? Produz bastante. E temos também berinjela. Aqui nessas alfaces. Temos a nossa cebolinha aqui, que está feinha, porque eu cortei. Ela deu tipo um fungo. Temos couve. O nosso pepino está começando a produzir, gente, tá lindo aqui, ó. Vamos já colher uns aqui. Está uma gostosura. Ontem colhi alguns para a salada, estava muito bom. Aqui os quiabos. Mais coentro, que está menor, né? Agora esses daqui, os outros já estão na reta final da colheita. Aqui são os menores. Já tem que estar plantando de novo semente. A nossa alface, que é da mesma idade da outra, mas começou a colheita desse lado aqui primeiro, porque o crescimento foi mais acelerado. Temos mais couve, geló. E neste canteiro aqui, gente, olha só que belezura. Tem 60 e poucas mudas de mini rosa. Tem mini rosa amarela, laranja, vermelha, branca. Tem várias cores. Eu não sei quem são aqui, mas elas estão todas misturadas, né? Vamos descobrir quem é quem quando começar a botar as florzinhas. Mas olha só. Tem o quê? Tem uns... Eu acho que tem menos de 15 dias. Tem uns 10 dias. Eu acho que foram replantadas aqui nos vasos. E já estão cheios de brotos. Está vendo? Pessoal, tem vídeo novo no canal, para quem está chegando agora. Sejam muito bem-vindos ao canal Otas Urbana Brasil. Não se esqueçam de se inscrever. Deixar um joinha aí para nós, um comentário. Que é de grande ajuda. É a forma de vocês estarem colaborando com o crescimento do canal. É se inscrevendo. Ativa o sininho de notificações. Para receber as notificações de conteúdos novos que estão chegando na plataforma. Tem a nossa comunidade, que é onde eu posto as fotos de novidades aí do canal. E... Vamos que vamos colaborar, pessoal. O pessoal que está chegando agora, não se esqueçam de se inscrever. Deixa aquele joinha porreta aí, quem gosta de horta, quem gosta de roça. Ajuda o nosso canal a crescer. Estou muito feliz pelo crescimento do canal. Este ano está bem acelerado, graças a Deus. Esse dia tenho postado menos vídeos grandes, né? Por falta de tempo mesmo, pessoal. E aí não deu. Mas estou aqui de volta. Hoje eu vou gravar aqui, fazendo uma colheita aqui para vocês me acompanhar aí nessa jornada. Olha só, o nosso pé de gelor está começando a produzir. Está lindo. Olha o tamanho disso aqui. Lousinha. Caiu uma aqui. Na moxa. Nossos quiabinhos. Já pega ali a tesoura para fazer a colheita. E olha só aqui. Que lindo. Gente, horta é uma coisa maravilhosa. Mas é um serviço contínuo. Não é um trabalho que você faz uma vez, duas vezes no ano. E vai firmar. Horta, você tem que ter um cuidado diário. Você tem que ter tempo para mexer. Para estar sempre replantando. Fazendo essa rotatividade de plantas. Eu não acompanho muita fase da lua com relação ao plantio. Acho que deveria, né? Mas não faço isso, não. Mas tem que ser um serviço que você tem que passar na horta pelo menos umas duas vezes na semana. Três vezes. Para estar olhando. E tirar pelo menos duas vezes no mês para fazer serviços pesados. Que é a limpeza dos canteiros. Aqui é porque a gente tem canteiro definitivo, né? Eles são permanentes. Não são aqueles canteiros que sem parede, né? Que você pode estar mudando eles na outra horta. Não são assim tijolinhos. São canteiros que eu monto e desmonto, né? Então fica talvez até mais trabalho, né? Mas você pode modelar a horta do jeito que você quiser também. E aí o trabalho pesado é fazer essa parte de limpeza, fofar a terra, depois adubar. Eu uso também material orgânico, que a nossa horta é 100% orgânica. Não tem uso de nenhum tipo de defensiva agrícola. E nem de adubos químicos, né? Então, é... Requer mais um cuidado para você estar de olho em alguns tipos de pragas, né? Essas coisas. Porque você não vai poder usar nenhum tipo de veneno. E aí é um trabalho, eu acho que mais... Tem que ter mais dedicação. Se aparecer uma praga, elas se proliferam com uma velocidade tão grande. Se você não tiver um acompanhamento diário, você corre o risco de perder a horta. Praticamente todas as suas plantas. Porque dependendo da praga, ela é emplacável, né? Ela passa de uma planta para outra e por aí vai. Mas é isso aí. Vamos me acompanhar aqui nessa colheita de hoje? Vamos que vamos. Eu vou colher, gente. Mas só que hoje eu também vou plantar aqui, ó. Batata inglesa. Eu sempre planto aqui na horta, mas eu tenho um tempinho que eu não faço isso. Então, eu escolhi essas que estavam aqui germinando. Tá vendo? Tem que plantar ela assim, gente. Não pode plantar uma batata sem ela estar germinando, não. Senão ela apodrece. Às vezes eu corto metade da batata. Quando ela não tem broto demais, assim. Tem a parte que está sem broto, eu vou lá e corto. Mas hoje eu vou plantar elas inteiras. Este canteiro aqui estava reservado para eu plantar cenoura. Só que as mudas chegaram do nada, né? Eu não estava esperando as mudas de rosa, né? Porque foi um trabalho de jardinagem que foi feito. Um cliente. E ia ser descartado. Todas as mini rosas. Então, não havia necessidade de jogá-las fora, né? Então, a gente reaproveitou. Já tinha uns vasos, né? De outro trabalho. Aí, o adubo já estava pronto aqui na horta. A gente só pegou, encheu os vasinhos. E foram replantadas aqui. Então, a gente vai tirar elas daqui e colocar em outro lugar. A gente usou também este canteiro aqui. Porque ela assombra, né? Quando você faz essas mudas, não pode jogar ela no sol assim. Que é perigoso morrer também. E aí, depois eu vou preparar o canteiro novamente aqui para replantar. Para fazer o plantio, aliás, das cenouras. Então, eu vou escolher esse cantinho bem aqui para me plantar as batatas. Está bem fofinho. Aqui, olha. Vou fazer até a minhoca, está vendo? Olha só. Vou jogar a terra em cima, senão ela vai acabar morrendo. Pronto, acabou. É muito adubado os canteiros aqui. Tem muita minhoca, olha. E eu fiz até a cobertura de grama, está vendo? Rapidinho, ela desaparece aqui no meio do esterco bovino. Vou fofar um pouco aqui o canteiro, essa parte aqui. Está fofinho, mas eu gosto de fazer isso. Antes de fazer o plantio. Batata inglesa, eu planto dessa maneira, gente. Eu não sei se está certo ou se está errado, mas é a forma que eu utilizo para fazer o plantio dela, né? Ai, tanto de minhoca. Aqui, vamos pegar as batatas. Vamos plantar aqui. Olha só. Colocar ela... Pronto. Ai, gente, é minhoca demais. Quem tem nojo disso aqui, não encosta a mão aqui na perna. Não é meio que nojo, é meio que medo mesmo, né? Vamos plantar mais essas duas. A gente ainda está no período ainda de chuva, né? Mas já está próximo já da reta final aí da temporada de chuva. Apesar de que o tempo anda mudando tanto, né? A gente anda meio sem saber quando que vai chover aí. Se vai ter um ano com mais ou menos chuva. Este ano está bem chuvoso. Está tranquilo aqui para a gente. Então, vamos colher primeiro, gente, as berinjelas. Olha só. As berinjelas. Aqui, eu vou cortar bem aqui. Só que eu vou ter que segurar aqui com a outra mão, senão vai amassar. Olha só, eu cortei aqui, ó. Vamos tirar aqui. Olha só. Ainda tem aqui mais duas. Tem outra aqui. Eu não sei se eu vou tirar... Olha só, eu tirei três. Vou tirar todas de uma vez, não, porque pode ser que demore um pouquinho para consumir. Aí não fica tão fresquinha. Gente, essas couves aqui, elas têm 40 e poucos dias. Elas têm a idade dessas alfaces aqui. Olha só, já fiz colheita várias vezes. Mas, quando eu plantei elas, elas já estavam enraizadas nos copinhos, né? Nos potinhos. Então, o processo é bem mais rápido. Isso ajuda a gente a manter as couves aqui em ordem. Olha só. E olha só. Para quem não sabe, gente, cada... A gente chama isso aqui de mudas. Olha só. Vou explicar com isso aqui, porque isso aqui está menorzinho. Está vendo? Esses brotinhos aqui. A gente chama ele de mudas. Isso aqui é um... Você pode transformar ele em um pé de couve. Isso aqui, ó. Você vem aqui, é bem prático você plantar a couve. Você só separa o lugar que vai plantar. Coloca... Você tira o máximo de folha que você conseguir. Porque isso ajuda a dar mais energia à planta, né? Aí você vem, planta ele aqui. Faz um buraco, é porque eu estou com uma mão só aqui. Olha só. Isso aqui vai se transformar em um pé de couve gigante. É só adubar ele direitinho e molhar. Cada... Cada brotinho desse aqui é uma muda. Quando a gente não tem... É... Interesse de mantê-las na... Fazer novos plantinhos, o que você faz? Você descarta todas elas. Porque ela suga a energia da planta como se fosse um outro pé, né? Aí você tira, porque isso vai dar mais força aqui para a planta produzir mais palhas, mais folhas maiores. Ok? E é isso aí. Não vou colher... É... De longe, não. Não vou deixar aumentar mais aí um pouquinho. Agora eu vou colher aqui uma alface. Essa alface aqui está linda. Olha só. Vem aqui, ó. A tesoura de foda. Elas ficam bem maiores ainda, mas desse tamanho aqui já está bom. Como já está ficando bonito o carrinho, agora a gente vai colher pepino. Vamos lá nos pepinos. Vamos lá nos pepinos. Olha ali. Gente, olha só. Esse pepino, ele não é daquele pepino grandão. Tem um grande, né? Chama caipirão, alguma coisa do tipo. Ele é menor. Tipo aqueles para conserva, né? Só que como a horta é bem adubada aqui, vai ficar um pouquinho maior. Olha só. Aqui tem outro. Quero deixar ele crescer mais um pouco. Aqui temos um pouquinho maior. Olha só. Vamos tirar esse aqui. Uma delícia. Salada hoje vai ficar boa. E tem muito, gente, aqui dentro, olha. Subindo aqui nos pés de quiabo. Eu já plantei eles aqui mesmo com a intenção mesmo de usar aqui os pés de quiabo como estaca, né? Cheio de flores. Olha. Agora eu vou colher o... Olha aqui, ó. Agora eu vou colher aqui o quiabo. Olha só. Olha só. Vou pegar aqui a tesoura. Olha. 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 Olha só. Tanto de quiabo. Não dá nem ali ainda pra colher. Vamos lá. Pegar o restante. Terminar de encher o carrinho. Olha aqui, gente. Esses daqui estão cheios também. Eu tenho quase certeza que tem muitos que já estão duros. Olha. Esse aqui já não presta mais. Você pode fazer isso aqui, ó. Quando eles estão assim duros, você vem aqui e gira. Gira. Deixa quase solto. Aí você deixa ele pendurado assim. Ele vai secar. Quando ele secar, você abre ele. E aí tira a semente e replanta novamente. É assim. E a semente dele é uma esferazinha. Parecendo um... Como se fosse um chumbo, né? Olha. Esse aqui ainda tá bom ainda. Aqui. Vou tirar logo esse aqui. Eu demoro pra colher. Aí acaba desperdiçando. Olha só. Quiabo. Pepino. Couve. Alface. E berinjela. Gente, a colheita de hoje foi maravilhosa. Eu ia até tirar umas mandioca. Mas o sol já tá bem quente. No final do dia, a gente faz a colheita aqui das mandioca. Olha só. Essas berinjelas aqui. Tão maduras, gente. Eu vou deixar ela aqui porque eu quero tirar a semente delas. Depois eu corto e coloco ela no sol. Aí eu faço a colheita da semente. E tem que podar alguns galhos delas aqui, adubar novamente, limpar, porque tá bem sujinho esse canteiro. Porque ela tá começando a florir novamente. Olha só os brotos novos que estão saindo. Ó, flores aqui. Já tão velhos esses pés de berinjela, mas produz de boa. Então é isso aí, gente. A colheita de hoje foi muito boa. Obrigada ao pessoal que tá me assistindo, acompanhando meus vídeos sempre. Tem alguns seguidores que além de nos assistir, nos acompanhar, eles comentam, né? Olha aqui, ó. Pepino. Esse aqui nasceu no meio das... Aqui, gente. No meio das... As alfaces. Olha só. Vou ter que escorar ele aqui porque tá espalhando pra todo lado. Pois é, os seguidores nos assistem aí. Tem uns que são, ó, seguidor de carteirinha mesmo. E... Nos assiste. E tá sempre comentando, acompanhando as nossas postagens. Tanto dos vídeos como de fotografia e de foto que a gente posta na comunidade. Né? A gente agradece de coração. Pelo impulso que vocês estão dando. Pela força aí. Pelo crescimento do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. E... Vamos que vamos torcer aí por novas postagens, novidades aí do canal. E, gente, você comer uma coisa que você sabe como é que é o procedimento, desde o plantio até a hora de estar consumindo, é outro nível, né? A quantidade é pouca, mas a qualidade é grande. E... 100% orgânico, tudo de boa. Pra dar um apoio à nossa saúde aí, porque a gente já consome demais coisas que... Não são tão... Não beneficiam tanta gente, né? Questão da saúde. Então, é isso aí. Um abração pra vocês. Até o próximo vídeo. Um cheiro. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.